É perigoso, passa para a zona central e grande defesa, enorme defesa de Raul Godinho. Excelente o movimento do guarda-rede mexicano para um lado e a bola vai para o outro e não consegue sacar, digamos assim, este remate. A galera Rodrigues nem queria acreditar, ficou de joelhos no relevado, esta defesa de Godinho é para emoldurar mais tarde. Não, nem, além de ninguém, mas é tal jogador.